Procurou ontem para informar sobre o desaparecimento de seu Ivanildo Francisco de Souza, de 44 anos. Produção, mostra a foto dele aí, que é para o público ficar tentando fixar o rosto do seu Ivanildo. Ele, infelizmente, continua desaparecido. Lembrando que ele sumiu desde sexta-feira passada, lá na cidade de Alhandra. Ele saiu de casa por volta das 5h30 da manhã, dizendo que vinha para João Pessoa buscar um medicamento lá no Hemocentro. Ele não chegou lá no Hemocentro, então ele provavelmente desapareceu lá mesmo, na cidade de Alhandra. A irmã dele, Dona Isolene, informou que eles receberam uma informação de que seu Ivanildo tinha sido visto em Recife, mas até agora nada foi confirmado. Então, gente, não passa trote, hein? Se você tiver alguma informação sobre o paradeiro de seu Ivanildo, esse que está aí na foto, que é da cidade de Alhandra, manda para a gente ou manda para a Dona Isolene, que é irmã dele. Também pode informar a polícia através do 197, porque ela já registrou o boletim de ocorrência. Lembrando que seu Ivanildo, quando desapareceu, ele estava usando essa camisa que aparece aí na foto. Ele não estava de boné, mas estava com essa mesma camisa que você está vendo aí. E olha, infelizmente eu tenho uma outra pessoa.